E sabedades, adeus, reclamo o meu coração! O primeiro objetivo é ser campeão porque é fazer o atleta vencedor. Um clube como a América sempre tem que pensar nisso, fazer o atleta vencedor. Como você falou, a Copinha, lógico, é um dos grandes objetivos de todo atleta de base. E também ser profissional. E todos têm esse objetivo, esse sonho de ser profissional pelo América. A gente sabe a situação da América hoje, vai dar um apoio grande para a base. Acredito que aquele que se destacar vai ter plenas condições de se profissionalizar e ajudar a equipe profissional em 2020. Sim, o presidente junto com o diretor, o presidente Eduardo junto com o diretor Dário, eles juntos estão fazendo de tudo para nos dar um apoio, dar uma condição ao atleta, para que a gente possa dentro de campo procurar, lutar pelos resultados positivos, para fazer esse clube crescer cada vez mais. Então a gente fica feliz de estar vendo esse empenho da diretoria da base, do presidente, junto com todos, para que a gente possa sim, ter uma condição e poder também, na realidade, ter como cobrar mais os atletas. Você dando uma condição melhor, você tem como cobrar mais eles. A gente passa assim, vai ter tudo de bom, mas também vai ser mais cobrado. O América não deixa de ser cobrado nunca, então a gente tem que já ter isso na mente, se eles querem isso, se querem chegar ao profissional, já saber que a camisa é pesada. A preparação tem que ser a melhor possível. Além de estrear no campeonato, nós vamos estrear contra o rival maior, que é o ABC, então são duas situações em um só jogo, tanto um estreia como um clássico. Em relação a defender o bicampeonato, sim, estamos preparados, a gente está reformulando o plantel, ficaram cinco remanescentes do ano passado, mas esse pessoal que está chegando, está chegando com o objetivo de manter esse clube vencedor, até porque são pessoas que estão chegando novos. O time do ano passado era um time já cascudo, mas um time de muito tempo de casa, então tinham algumas dificuldades em alguns setores do campo, em alguns jogos. Esse não, o pessoal que está chegando, imbuído de crescer, de fazer o nome aqui no América, a gente está muito feliz com todo esse tempo de trabalho e finalizar a preparação para estrear na segunda-feira, se Deus quiser estrear com o pé direito, fazemos um grande jogo. Não deixa de ter dificuldades, porque a reformulação sempre vai acontecer essas dificuldades, mas ao mesmo tempo eu levo para o lado positivo de que esse grupo está muito focado em fazer história aqui no América, cada um procurando seu espaço. Eu acredito que o ponto positivo é esse. é o pessoal que está chegando, mesmo com a gente tendo que montar uma equipa ainda, mas esse pessoal que está chegando com certeza está com pensamento positivo, de muita gana de fazer o nome aqui dentro do clube e espero que possa dar certo.